oi gente aqui somos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de anime fighter olha, sabem isso aqui? sabe o que eu tô tentando pegar? sabem o que eu tô tentando? isso aqui falta dois, eu já peguei um, o tá pouco, muito pouco, vamos começar a abrir, quando vem outro eu volto Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Fred, peraí, deixa eu ver o nome do jogo deixa eu ver o nome do jogo Fred, bear, mega roleplay, aqui tá, aqui, então a gente tá aqui nesse jogo, né, aqui, peraí, foi difícil botar aqui, porque meu jogo tá lagando demais, para vocês já daí tá horrível, né, velho, porque na gravação já laga, e ainda mais que tá lagando comigo, então vocês tá travando então, olha gente, aqui estamos, e Vini, eu acho que não foi boa ideia gravar vídeo desse jogo tem certeza? eu tenho, Vini, eu tenho certeza, eu tenho certeza, sabe porquê? 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 porquê, sei lá, vai aparecer uma circuna me de lá para ir a banda aqui para nós não Vini, é porque eu tenho certeza, você tem ideia, você vai ganhar o espaço de�zenso para a interação é? vai, зд吗? tem olhão aqui, é, estou fazendo expectação de uma ultr梯 né, aí vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá foi, 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 foi O filho, eu não sei onde é que você tá, eu tô com medo. Cadê? Não. Tá. 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 O que é isso? Ô, ele ficou parado. Cadê você? O que? Olha, fica na minha frente que eu vou subir em você. Espera, espera. Pronto. Velho, pra ver você está invisível. Pula, você vai ter me empurra. É só andar. Pula, é só andar. Pula, é só um pouquinho reto. Tá. Pulei. Fui reto. Velho, eu não sei. Então, você está totalmente invisível pra mim. Meu jogo está lagando demais. A gente podia gravar de outro. Porque, sério, está travando. Para o pessoal... Velho, eu acho que não vai dar. Porra, porra, com a sua roupinha, eu consigo te ver. Então, a burra não me sabe... Eu acho que é só o meu que eu não vai. Eu vou subir na tua roupa. Eu vou subir na tua roupa. Agora eu vou subir em cima de você. Eu vou subir na roupa animatrônica. Criancinha chorona. Obrigado. Miguel, dá um pause. Dá um pause na gravação. Tá. Tchau. 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 Tchau.